Esse lugar que a gente está aqui já foi uma colônia de japoneses. Na época da imigração, aqui existia a colônia Cascudinho. Em 1938, nasceu essa horta nesse lugar. O tempo passou, mas ela se mantém viva até hoje. Hoje eu sou a quarta geração. Começou com o meu bisavô. O meu avô nasceu aqui dentro mesmo. Meu pai deu continuidade e hoje eu estou aqui também. As pessoas estão mais interessadas. Elas têm vontade de conhecer de onde vêm. Elas querem plantar, querem ter uma mudinha em casa. Querem conhecer a horta. Então, com certeza, tem um interesse maior. A gente tem mais de 15 espécies diferentes. Dependendo da época do ano, a gente tem um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas, pelo menos, 15 a gente tem. Tem coisas que as pessoas nem imaginam. Elas confundem as hortaliças. Realmente tem coisas que são muito parecidas. A folhagem é tudo verde, tudo com a coloração muito próxima. Então, tem muita coisa que as pessoas não sabem, por mais que pareça simples. Uma das coisas mais legais do plantio é o momento da colheita. E algumas hortaliças, gente, se você souber colher, elas podem durar muito tempo sem precisar do replantio. Esse é o caso da couve, por exemplo. E eu vou ensinar o segredo para vocês. Você vai fazer a retirada bem junto ao tronco, com a mão mesmo. Ou se quiser, usa uma tesoura. Mas é importante você preservar o caule, todo esse tronco, porque é daqui que vão nascer novas folhas. Aqui a gente tem um repolho quase pronto para colheita, né? E ali, ele já foi colhido. A gente tira bem rente ao talozinho da raiz. Ah, então aqui, esse repolho aqui já saiu. Já foi colhido. Aqui vai nascer outro? Não, ele pode nascer, por exemplo, do ladinho, mas aí nesse lugar não nasce. E aqui a gente vai colher o coentro. É, a gente tem o coentro aqui. Ele ainda está um pouco novo, mas já dá para fazer a colheita para utilizar em casa, por exemplo, na hora de fazer a comida. Aí, na hora de fazer a colheita do coentro, a gente tem que preservar a raiz. Então, a gente pode fazer o cortezinho aqui no caule. Esse brócolis aqui, ele não está bom para colheita ainda. Ele está bem novinho, está bem pequenininho. Ele precisa atingir um tamanho maior, né? Para a gente poder fazer a colheita, porque ele ainda tem possibilidade de muito crescimento. Ele está bem pequenininho, bem novinho. Já teve um maior aí? Já teve um maior e já foi tirado. E aí, a colheita é feita bem aqui assim, ó, no caulezinho, preservando a raiz também. Porque nessa parte a gente não aproveita. E aí, essas folhas maiores que ficam em volta aqui, a gente deixa também. A alface, ela já é bem mais delicada que os temperos, por exemplo, né? Que já é algo mais fácil de se ter em casa. Ela é mais delicada, a gente tem que fazer o replantio dela, né? Então, precisa ter um cuidado maior. É, o calor em excesso prejudica. O frio em excesso também prejudica. A rega tem que ser feita todos os dias, mas não pode deixar a terra encharcada, né? Isso também prejudica a planta. E tem que ter um solo fértil, né? A gente faz a colheita também aqui, preservando a raiz, né? Porque a gente não utiliza. E a gente faz bem rente aqui no caulezinho, né? Bem rente até a raiz. Mas deixa a raiz dentro da terra. E a natureza vai se renovando sozinha. E a natureza vai se renovando sozinha.